Programa Rancho do Pescador É bravo esse peixe, estamos aqui pescando pacu gente, mas de vez em quando a gente desce a isso um pouquinho mais rápido Piracanjuba vem, mas pega com tudo Olha como fica a vara A ação da vara vai cansando o peixe A vantagem dessa vara é isso, a linha acompanha toda a curvatura dela E a própria pressão da vara já é feita para poder trazer o peixe para cima Sai de trás da lancha Nossa, é bonita, bonita é Olha, vai aparecer aqui, olha o tamanho da Piracanjuba Que isso Sobe, sobe, olha aí Nossa Essas da gosto de pescar, olha aí Vamos ver se você vai abrir essa boca para mim Vamos esperar ela abrir a boca Aí Aí peixe Ó Essa está bem fisgadinha E já saiu Olha que espetáculo Olha que espetáculo Ó Tem um muco que protege aqui Uma flecha prateada aqui, vamos embora, vamos Esse peixe cansa muito Nossa Saiu jogando água Ai Gente, fisgado já está Só não sabia o que que era Isso tem cara de ser piapara Mas piapara pequena Vem subindo manso Vamos ver Certeza que isso vai ser uma piaparinha pequena Ai Falei para vocês Olha lá Enquanto a gente estava com o anzol de piapara Pegou Piracanjuba Mudamos Aí Calma que eu já vou te liberar Aí pronto Pronto Calma Aí Ó Eu não sei se dá para vocês verem aqui A batida Isso pode ser um outro peixe maior que veio para comer Vai, vai, vai Já vai embora Gostou, quer fazer essa pescaria Entra no nosso site O Rancho do Pescador vai trazer você Vai trazer sua família Aqui na Argentina realmente tem muito, muito peixe Vocês viram hoje a pescaria Praticamente Só pacu Pegamos algumas piracanjubas grandes Perdemos um monte É isso que dá graça Nesse tipo de pesca Equipamento bem leve Anzol pequeno Anzol pequeno É uma pescaria realmente técnica De sensibilidade De sensibilidade Apesar de não ser grandes peixes Ela é extremamente prazerosa Vem conhecer Vem fazer essa pescaria Tenho certeza que você vai gostar Domingo que vem Eu estou de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria para vocês Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E se você perdeu alguma parte desse programa Entra no nosso site Os vídeos estão ali disponíveis Tanto no site Como no Youtube Você pode assistir novamente Se você perdeu alguma parte Entra lá E continua nos acompanhando E até a semana que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho